Hoje o nosso programa acontece aqui do Vale das Palmeiras, que lugar lindo pra você comemorar tudo o que quiser. Tenha a natureza como convidada especial de sua festa. Vale das Palmeiras Praça de Eventos, olha, tem lugar pra você festar. Espaço 2, você pode ficar tranquilo, existem momentos que são únicos na sua vida. Capacidade total para 400 pessoas, ou 250, ou 150 pessoas. Visite, conheça, faça sua reserva. Sala de conferência, salão de almoço, internet sem fio, pousada para 30 pessoas, estacionamento interno, sistema de segurança com câmeras. Olha, vale das Palmeiras, vale a pena. Ligue agora para 3342-2060. Pode ligar amanhã, segunda-feira também. 3342-2060. Vale das Palmeiras, pra você realizar o seu evento, venha pra cá. Vale das Palmeiras, 3342-2060.